Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, trazendo novamente pra vocês o Destiny 2 E hoje, terça-feira, tivemos atualização aqui na temporada da bruxa Tô gravando aqui na terça-feira no dia, bem tarde da noite já, porém tô lançando esse vídeo aqui na quarta-feira pra vocês Então vamos ver o que nos reserva esta semana Por que tem cabo de... é madeira? Pensei que era cabo de força na estante Aí, chegamos Ah, é aqui que ela está chamando Vamos ver qual vai ser desta semana Aqui, ó O pior está nova Vamos interagir com ela O pior está aqui Amada acólica, campeã da violência, trazendo-me tributos doces, como feridas abertas Uma voz nas profundezas sussurra Eris Morne, que você nunca cesse sua busca por vingança e sua imortalidade Eu me recuso Em tempo, destruirei esta forma de colmeia e todo o resto Esse poder não me controla Chiguarate não vai sucumbir apenas à força Cada choque de lâminas a revigora Mesmo agora, ela se alimenta como tem feito desde a primeira canção de guerra Ainda assim, saboreio cada tributo A força deles me entusiasma e há tantas dívidas antigas pra pagar Mas não é a hora As cartas falam de mudança Uma ondulação é lançada e uma grande sombra se ergue do mar de sangue Algo a caminho Algo a caminho É, então tá bom né O que que nós temos que fazer Invada os corretores de tortura do Pinagos, tratando e destrói ilusões de percombatentes Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu já vou fazendo Pra adiantar né E não, não tem nada Deixa eu ver se tem uns contratinhos pelo menos né Tem Acerto Papapá Não gostei da metradora Não que eu vá usar né Se bem que eu já tenho uma aqui né Mas só pra pegar o projetinho aqui ó Tá Tá Cadê a missão? Qual que é? É isso aqui Bora lá É Estas 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 Solar Estas Estas Então vamos ecário Qual é? É É É É Esse aqui Hum Podia Lembrando aí você que não é inscrito ainda no canal, já se inscreva no canal, deixa seu like aí para ajudar, para fortalecer, aproveitar que enquanto a gente está viajando para a missão, vocês já vão adiantando também isso aí, valeu? E aí, chegamos aqui, vamos ver, ah tá, é, dano de filamento, não estou com nada de filamento aqui, mas tem um imortal adepto aqui, aqui é o vídeozinho de entrada, aqui não vai ter nada de filamento, vamos pular essa abertura, será que foi mal nós ter pulado? não, acho que está suave, vixinha, acho que deu ruim, está ouvindo o tamborilar do hino de guerra? a ninhada de Shifu Arati chegou, transformaremos a morte da minha irmã em um campo de batalha, destrua os cristais de vácuo, e receber notificações de você, amigatoire para poder, e aí, não lembro, acho que eu nunca dei reparar nisso aqui, tá lá eu vou, O que será que chegou agora? Eu não lembro disso aqui não, hein? Será que tem alguma coisa que está me feita? Tá. Eita, pega, me matei. Ah não, agora foi vacilo meu mesmo. Agora ele está com o estandarte, da hora. Ah não vale a pena não galera. Pode ser Sniper voltar minha principal aqui. Não vale a pena não. Não sei se você reparou, mas estava meio bugado. Eu vou ficar com ele. Eu vou ficar aqui. O simbolo lá de Savaton O Savaton aí O simbolo lá de Savaton 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 Ai, ó. Os quais eu tenho direito. Você anseia como eu. Você ama como eu. Prove-se com sua existência como eu me provei com a minha. Matarei você quantas vezes for necessário. Nossa guerra é como o amor do meu irmão. Ayat. Não sou sua irmã. Elimine os desprezados e tome o pináculo. Ah, vamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eita, pega! 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 Visite o projetor lá no Elmo! Então, bora lá pro Elmo! Eita, pega! 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 Os guerreiros do céu a honro! Subi direto, então vamos lá! Deixa eu ver se falta muito pra catalisar essa armas também... fogalta Vão! Olha lá, olha Rapaz Rapaz eu estou tentando fatalizar a arma enquanto brinco com ela, pode não ser uma boa ideia eu estou tentando a arma, não estou tentando a arma, não estou tentando a arma O que é isso? A Mali deve ser 3 vezes para o que eu vi. Opa! Ficou foda? Opa! Táника conhecemos! E joguei, joguei, joguei! Não, não deu nem muito dano Agora ela vai ficar brava Onde está ela? Onde está ela? Onde está ela? Já era Tá vendo? Tá vendo? Arranque esses tributos das mãos dela, pois agora eles são meus. Será que vai dar? Vai dar nada. Vai dar nada. Hum, morri. Foi fácil, foi fácil. Vamos lá. 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 Deixa eu recuperar a vir aqui. Seus tributos afiam uma lâmina que logo vai mercurar o coração da própria guerra. Volta agora? Exalte-me com sua violência, como você sempre fez. A semelhança é a maior morte que sou capaz de conceder. Aaaaaaah! Você merece a maior morte de você. Eu sou capaz de conceder, perplota. O Memorador de Leviathans, se prepare em sua honra. Opa! Última! Eu acho que eu precisaria de uma pesada melhor. Espera, deixa eu... Uma galahorne. Ah, sério? Toma! O Memorador de Leviathans estava testando sua capacidade. Ele voltará com reforços... Ah, sério? Às vezes, acho que a chefe acredita mais em vocês do que na própria alinhada. Ela deixou isso para vocês. Se os guardiões sobreviverem ao ataque de minha irmã, será por causa da ferocidade deles, e não da clemência. Xivorad ficará satisfeito. Os guardiões alegarão a ter agido em legítima defesa, é claro. Mas essa ilusão não vai durar. Se a vontade terão que admitir. Eles vivem pela espada tanto quanto a minha irmã. É tão bom quando as pessoas que arrumam se dão bem, não é mesmo? Se a gente continuar, poderia ser que a gente derrotava ele, não é? Opa! Tem que ir lá no... Elma agora? Jornada... Ah, já. É isso mesmo? Certo, eu bêro aqui. Ah, tu éress. Jum, eu grame aqui. Mais uma mensagem aqui. Vamos ver. Mal posso acreditar nesses meus relatórios táticos. A vanguarda, em busca de tributos para Erismorn da Colmeia, enfrentou as tropas de Chivuarate no mundo trono de Sabatum. Estamos presos entre as deusas irmãs do combate e das mentiras, e estamos tentando ressuscitar a que nos causou mais sofrimento. Perderemos mesmo se ganharmos. Aceitamos uma barganha impossível. Sabatum sabia que Chivuarate era invencível. Ninguém é capaz de derrotar a guerra encarnada. Erismorn sabe disso melhor do que ninguém. Sei que ela está elaborando um plano. Mas devo me preparar para o inesperado. Se a transformação estiver influenciando o discernimento dela, como vou saber? O que eu posso fazer para protegê-la? Guardiã, cuidado. Já perdemos muito para a Colmeia. Não podemos deixar que nos tomem mais nada. Um rádio. Vamos lá. Então você vai mesmo enfrentar o principal general de Chivuarate? Adoro ver você fazer nosso trabalho sujo. Eu estava vasculhando os artigos da Sabatum e encontrei essa preciosidade de cerca de um milhão de anos atrás. Um milhão. Achei que você deveria saber o que há à guarda. Pela primeira vez, os alunos me derrotaram. Mortas da minha minhada apobrecem em pergunto. E o dor de fraqueza estava sobre nós. Mas nossos inimigos têm suas próprias estrelas viscas. O cromo virante deles abandona o campo de batalha para acompanhar seu frágil Leviatã. Querem viver em paz, sem primeiro matar a morte? Recompensaremos a insolência deles sem piedade. Vá em frente, minha minhada. Vá em frente, minha minhada. Decorem o Leviatã. Dormem sem extinção deles e erram tempos com seus cadáveres. Vocês humanos se acham tão especiais. Os amonitas tinham um viajante, um Leviatã, atendendo a própria luz. Nerto da civilização deles, vocês parecem uma história. Mas eles não estão mais por aí, porque a minhada da Shibumus eliminou cada um deles. E vocês são os próximos. Os amonitas conseguiram vencer a Shibumus uma vez. Ela não é vencida. Aí. Opa. Deixa eu ver. Tá aí agora. Uma carta opaca. Outra aqui. Só duas? Então é isso aí. Uaiiii. Jornada. Acabou? Entra aí quando precisar. Ah. Então acabou. Então é isso aí galera. Acabou aqui que eu devo ter sido lá no rádio. Eu acabei nem prestando atenção lá. Mas acabou. Opa. Eu consegui pegar mais uma aqui. Mas é isso aí galera. O vídeo vai ficando por aqui. Foi um vídeo um pouco mais curto hoje. Ah não. O vídeo semanal foi um pouco mais longo né. Porque da semana passada foi acho que só texto né. Só umas mensagens de rádio. Uma coisinha ou outra aqui. Teve. Foi um vídeo da história se eu não me engano também. Da. Da lógica da espada. Mas é isso aí galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa seu like para fortalecer o canal. Beleza. E ativa o sininho de notificação. Não perder nada e nenhum conteúdo aqui. Beleza. É isso aí galera. Valeu. Falou. Fui. 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 Fui.